Nossa receita de hoje, ela é a sobra de um arroz integral com ingredientes que vai fazer pra você um prato super completo, bastante nutritivo e muito prático de ser feito. Então anota aí que a receita tem vários itens interessantes. Falinei já está no ar. Sabe aquele arroz integral bacana que a gente fez? Lembra? E eu falei que como arroz integral rende muito, às vezes até se você ou sobrou ou até congelou, você consegue recriar com um prato muito nutritivo, com ingredientes que agradam a todos. Eu já falo isso já pensando um pouquinho em alguns outros momentos de festa, que você tem pratos bem coloridos, bonito, com bastante nutrientes e de bastante sustância. Então quem sabe, esse já não é um prato pra você pensar com arroz integral lá pros momentos de festa. Vem comigo que nós vamos fazer, vem ver o que vai levar. Ó, eu já vou pôr direto na panela, porque eu já tô mostrando os ingredientes à parte e eu vou deixar na descrição a receita pra você. Essa quantidade, ela rende muito, então às vezes pra você, você coloca uma quantidade menor. Uma panela grande, que é o que você vai precisar. Fogo médio, quase alto, eu vou começar colocando um fiozinho de azeite. Também fica muito, muito bom óleo de coco, normalmente até eu uso. E algumas pessoas usam banha. A panela já tá ligada. Eu vou começar pelo alho, pro alho dar uma dourada. Olha só, fica esperta no alho, porque primeiro é ele, pra ele ficar douradinho, senão ele cozinha junto com a cebola e ele fica um pouquinho aguado. Mas por outro lado, se ele passa do ponto, ele fica um pouquinho amargo. Então o alho tem que ser esperta pra ele. Foram quatro dentes de alhos bem picadinhos, ficaram morenos. E eu coloquei uma cebola bem grande, bem picadinha. A cebola, a gente deixa no tanto dela ficar transparente. Isso daí já é suficiente pra você continuar com os ingredientes. Eu vou mesclando, na verdade, entre o fogo alto e mais baixo, conforme o que acontece na panela. Neste caso, eu dei uma baixada no fogo, porque eu quero que ela fique bem transparentezinha. No momento da cenoura, eu já baixei o fogo, porque eu coloquei uma cenoura que ela foi cortada bem fininha. Eu vou fechar a panela, pra ela criar um pouquinho de água e cozinhar. Essa cenoura, ela fica muito boa também, ralada. Eu prefiro ela mais em pedacinhos. Só que então eu tenho, pra acompanhar os outros ingredientes, eu tenho que deixar ela dar uma chegadinha. Que ela é o meu item aqui que mais precisa de dar uma cozida. Olha só, o vaporzinho que já fez. Ela já tá... É... Tá no ponto. Porque a gente tem que deixá-la um pouquinho crocante. Qual é o nosso próximo passo? Eu vou colocar aqui os pimentões. Eu tenho três cores de pimentão. Vermelho, amarelo e verde. Isso é só pra... Por isso que eles chamam arroz festivo colorido. Olha só. Eu estou colocando nos itens, conforme a ordem que ele cozinha. Pra que eles fiquem todos com a mesma textura. Essa textura é o dente. Aqui eu deixo chegar um pouquinho, bem rápido. Aí eu vou colocar a ervilha. Só que a ervilha eu vou pôr uma parte, vou deixar uma outra parte pra misturar no final. Por quê? Porque aí eu brinco um pouquinho com a textura dela, ó. No tomate, eu tenho aqui dois tomates grandes sem semente picados. Eu gosto muito de sabor de tomate, então eu sempre uso. É outro item que eu vou colocar uma parte e vou reservar a outra parte para depois misturar no final. Ele brinca um pouquinho com textura, fica bem interessante. Agora vem a couve-flor. Ela está cortada em pedaços relativamente pequenos e al dente. Igual pro brócoli. Gente, a quantidade é quanto você gosta e que dê coerência para a sua quantidade de arroz. Como eu tenho dois copos de arroz já pronto, arroz integral pronto, então eu estou pondo uma quantidade que não fique só os legumes ou só o arroz. Eu quero fazer um destaque aqui, tanto para o brócoli, quanto para a ervilha, quanto para a couve-flor. Fui eu quem preparei aqueles quatro minutinhos de fervura. Aí você faz o resfriamento rápido, que é você escorrer e colocar na água com gelo. Com isso, você faz aquilo que é chamado de branqueamento. É um item bem sequinho depois desse momento, que você congela e fica com todas as propriedades e as cores bem vistosas, bem bonito. E quando você compra brócoli ou couve-flor, você sempre a grande quantidade. Então, se eu uso para alguma outra coisa, eu sempre guardo um pouco para esses momentos. E lógico, né gente, não vale ervilha de lata. Aqui, ó, é a ervilha que a gente vai preparar. Ela pode até ser congelada, mas não vale a dilata. Vou deixar aqui só um pouquinho fechado para chegar todos eles juntos. Você pode reparar que eu não conferi o sal ainda, porque eu vou deixar para conferir no final. O arroz tem um pouquinho, ele só é cozido com o sal e a folhinha de louro. Aqui eu tenho os legumes também com pouco sal. Então, eu prefiro trabalhar o sal no final. Vou deixar aqui um pouquinho, ainda estou no fogo baixo. Vou aumentar um pouquinho, só para dar esse chegadão. Pouco sal, bem pouco mesmo. Eu vou até colocar uma misturinha de sal diferente. Aqui eu tenho o sal que eu preparo no pilão, que ele tem um pouquinho de sal e de alho. E pimentinha do reino socada e sequinho. E também eu vou colocar um pouquinho do sal rosa. Você pode colocar o sal que você está acostumado. Aqui eu tenho esses daqui, então, ó. Para já dar uma chegada junto, a pimentinha do reino para dar sabor. Eu vou colocar a última quantidade de tomate, que eu tinha deixado reservado para o final, para mudar um pouquinho, brincar com a textura. O restante da ervilha. E já entro com o arroz integral pronto. Gente, quero chamar a atenção, ó. Olha, isso é um arroz integral soltinho. E é um arroz que estava pronto já. Vamos mexer. Baixei o fogo. Essa coisa de subir, baixar o fogo, é você que tem que ver, né? Porque você tem que ver como é que está ficando o seu prato. Como é que responde na panela. E aí você não pode deixar muito úmido, mas não pode também deixar queimar. E eu vou colocar as duas quantidades do arroz. Isso quer dizer que aqui rende para 8, 10 pessoas. Dependendo da fome do povo. Olha que beleza de prato. Salsinha e cebolinha. Já está super picado, sequinha. Estou quase já desligando a panela. E o detalhe, que não pode faltar. Mas isso é opcional, tá? Se você gosta, você faz. Eu tenho aqui na mão noz moscada. Vou dar uma raladinha aqui. Limão siciliano. Ó, vou dar uma raladinha. Isso dá um toque refinado no prato, que é uma delícia. Mas é um opcional. Gente, esse raladorzinho aqui é magicão, viu? Ele é ótimo para panela. Ó, só um pouquinho para você deixar as pessoas procurando o sabor. Qual é o fundo de sabor? E aqui você tem um prato pronto, que não deve continuar aqui cozinhando. Eu já estou desligando, porque senão ele pode empapar. Vamos ver como é que isso fica na vasilha? O cheirinho está uma delícia. Está bem gostoso mesmo. Você pode servir direto na panela. Dá uma colaborada aqui com a decoração, só um pouquinho. Ou você pode já, para você ver aqui no prato. Gente, ficou muito legal. Muito mesmo. Vamos ver no que deu? Peraí. Olha isso. Nós vamos bater uma foto dele depois, gente. Olha se eu fosse servir com alguma outra coisinha aqui, como ficou lindo. Não, agora é a hora de experimentar. Peraí. Está úmido, saboroso. Talvez até... Nesse aqui até poderia caber um pouquinho mais de sal, mas vai estar ótimo. Para quem come com pouco sal, que nem a gente, está muito bom. Super dica para você. Treina. A quantidade dos itens que você queira colocar é sua, gente. Quer mais arroz, deixa com mais arroz, quer tirar algum legume. Aqui vai bem outros tantos legumes, vai bem vagem, vai bem champignon, vai bem várias outras coisas. É você. O que vale é o conceito de um prato nutritivo, saboroso e está bem bonito. Bem bonitão mesmo. Se prepara na próxima, porque a gente vai trazer mais receita bastante prática, que é o que estão me pedindo muito. Beijo grande. Te vejo na próxima, porque eu vou, mas eu volto. Tchau. 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 Tchau.